Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que um fã pediu oportunidade a raiz saiu rodada em show E ele tem atitude surpreendente e esse caso vem repercutindo nas redes sociais Também vou mostrar pra vocês a notícia envolvendo o cantor João Gomes Uma notícia muito top que com certeza você vai gostar demais Então assiste o vídeo até o final que eu vou te falar tudo Mas antes do meu dia eu ia ver esse conteúdo Eu gostaria de falar pra vocês que eu tô um pouco gripado, cara A virose me pegou aí, então minha dicção tá horrível Ela já não é uma das melhores, ainda mais gripada E também, rapaziada, eu estava conversando com um amigo meu Que ele é Amaury, ele que é especialista em vendas online E eu tava conversando sobre o nosso canal Que a gente tem um público gigantesco aqui, graças a Deus E vem crescendo cada dia mais Ele é especialista em vendas online E ele falou, Emerson, eu tenho aqui 300 vagas Para as pessoas que querem aí ganhar um dinheiro Cerca de 500 a 2 mil reais por mês Eu falei, pô, velho, massa, eu vou levar isso lá pro meu canal Então é isso, rapaziada, Amaury aí Ele que é um grande parceiro meu aqui do nosso canal Ele está disponibilizando 300 vagas Só pra galera que é do canal aqui Que quer ganhar de cerca de 500 a 2 mil reais por mês Usando apenas o celular Então assim, só restam 300 vagas E por isso, eu vou deixar o WhatsApp dele aqui na descrição Pra vocês aí que querem aprender Essa fórmula aí que é muito top E só eu chamar ele lá no WhatsApp e falar assim Eu vim pelo canal Emerson Easley Beleza? Ele vai só ensinar, velho, como você ganhar Vocês vão ver que é super top E com certeza em uma época dessa aí Que o nosso país está passando por grandes dificuldades Ganhar uma renda extra, não é nada mal, né? Mas enfim, lembrando a todos que eu vou deixar o link Aqui na descrição pra vocês ir lá e conferir, beleza? E como falei pra vocês dessa vez Vamos falar sobre Raí e Saia Rodada, velho O vídeo dele vem viralizando nas redes sociais Onde um fã está ali assistindo o seu show de boa E foi lá e pediu uma oportunidade de cantar com ele Na verdade o fã foi lá e deixou no cartaz lá Falando que tinha um sonho de cantar com o Raí E ele foi lá e chamou esse fã no palco, velho E ele acabou que surpreendeu o Raí e Saia Rodada Algo muito interessante e muito humilde da parte de Raí, velho Eu achei isso super top E essa também não é a primeira vez que Raí Saia Rodada faz isso Algumas pessoas criticam bastante o cara Inclusive recentemente que ele foi lá no Fátima Bernardes Que acabou se confundindo ali Falando que ele foi o primeiro cantor a ter uma música Em uma novela da Globo Algumas pessoas não entenderam Mas tem gente que entende sim Mas só pra estar criando atrito nas redes sociais Aí começa a criticar o cara Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês essa atitude de Raí E também vou mostrar outro vídeo pra vocês Que essa não foi a primeira vez Vejam E o Raí da banda Saia Rodada Que parou o show em Floresta do Araguaia No Pará pra realizar o sonho de um for pra cantar no palco Rapazes, ele tá falando aqui É Tu é minha inspiração Realiza meu sonho cantar contigo Vem pra casa, vem Pai Vem pra casa, vem Pai Eu sei ele aqui Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, muito top essa atitude de raiz saia rodada, cara. Gostei pra caramba e ele tá de parabéns aí por ter atendido esse fã e realizou o sonho de um cara, velho. Acredito que esse fã dele aí nunca mais vai esquecer dessa oportunidade. Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acharam aí dessa atitude de raiz saia rodada. Vale a pena ressaltar que como eu falei no início do vídeo, essa não foi a primeira vez que ele fez isso. Alguns tempos atrás, quando teve uma enchente na Bahia, ele fez um show e doou todo o seu dinheiro, velho. É uma atitude muito nobre. Se eu achar esse vídeo, eu vou deixar ele aqui pra vocês. Se eu não achar, eu vou deixar partir. E aí, Bruno Fortes? Quanta gente bonita, né, gente? Maravilha. Eu vou agradecer a Deus por nós estarmos de pé aqui, todo mundo com saúde, comemorando isso aqui, né, gente? Eu quero até dizer pra vocês aqui, na verdade, não é só pra vocês, mas pra galera também de casa. Porque parte do meu cachê hoje aqui, eu vou estar doando aqui pras vítimas do sul da Bahia. E eu, juntamente com a minha empresa, com a Ultra Promoções, também com a Salvador, com o Mauro Paim, o Dibaco Barreto e o Eugênio, a gente vai doar aqui com a parte do meu cachê aqui pra galera da Bahia, do sul da Bahia. Tá? Eu quero fazer essa boa ação pra vocês, pra galera da Bahia. E vocês também podem orar, vocês que não podem ajudar, mas podem orar, podem rezar. Pra aquela gente que tá precisando muito, tá bom? Porque nós também, nós tá de pé, nós tá aqui curtindo, então tem gente lá que tá precisando bastante. Ok? Tá certo? Agora deixa eu falar da minha música nova. E aí, Bruno Fortes? Pois é, rapaziada, muito interessante isso e mostrando aí que Raíssa Arrodada é dono de uma humildade incrível. Eles só desejam muito sucesso, Raíssa Arrodada aí tá voando alto, a música Cheiro do Mato tá estouradíssima. E a outra notícia, como eu falei pra vocês, é envolvendo o João Gomes. No dia de hoje, completou um ano que ele lançou seu CD intitulado como Eu Tenho a Senha. Muito parabéns aí pra João Gomes. Esse CD, sem sombra de dúvidas, foi um dos melhores CDs do Piseiro desses últimos tempos. Até porque esse CD proporcionou ao João Gomes coisas incríveis, como, por exemplo, fama de nível nacional. João Gomes hoje tem cerca de 12 milhões de seguidores somente lá no Instagram. E eu fiz uma contabilidade de todas as suas redes sociais, ele já está com mais de 20 milhões de seguidores. Ou seja, isso tudo que me proporcionou foi o CD Eu Tenho a Senha. E além do mais, esse CD é o CD mais ouvido lá do aplicativo da sua música. Pra vocês terem uma noção que a música romântica é algo atemporal, por exemplo, o CD de João Gomes Eu Tenho a Senha. Foi um CD que durou cerca de um ano. Ele lançou o CD praticamente a semana passada, foi um novo CD. Ou seja, ele ficou um ano trabalhando o álbum Eu Tenho a Senha da Música Eu Tenho a Senha, Meu Pedaço de Pecado e tudo mais. Então assim, foi um CD muito duradouro. Enquanto o João Gomes estava trabalhando nesse CD, teve cantores que lançaram 3, 4 CDs. Então assim, muito top esse álbum de João Gomes. Ele merece todo o sucesso do mundo. E de agora em diante, vem muitos álbuns do cantor. Mas enfim, rapaziada, essas foram as duas notícias de hoje. Muito obrigado por você nos seguir até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho